Olá amigos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como abrir um frasco de seedlings de orquídeas fazer o plantio e aguardar todo o nosso contato, o primeiro contato com seedlings de resultado de melhoramento genético de cultivo de orquídeas, então é muito fácil, vocês vão aprender hoje o passo a passo sem mistério algum, sem nenhum segredo e vocês veem como que é engrandecedor cultivar orquídeas assim então desde já, já peço o like para esse vídeo se você que está me assistindo hoje, nesse vídeo, ainda não inscrito no canal, se inscreva porque é muito importante para mim a sua permanência aqui no nosso canal e que esse conhecimento de orquídeas se dissemine para mais pessoas amigos vejam bem, esse é um frasco de catleia valqueriana eu vou mostrar a vocês aqui agora quando um frasco está apto a ser aberto aqui os seedlings estão bem vigorosos, bem grandinhos, num tamanho bem legal o meio de cultura aqui já foi muito bem consumido e tem muitas raízes então tudo está muito verdinho, ainda está úmido aqui dentro esse é o momento correto de abrir um frasco poderia ficar algum tempo aqui a mais? Poderia eu acho que duraria aqui mais um mês e meio, dois meses mas não tem necessidade já que eu quero abrir o frasco, então eu vou ensinar vocês como fazer isso primeira coisa, depois que abrir o frasco você não pode mais fechar o frasco e guardar porque quando o frasco estava fechado agora está aberto, quando o frasco estava fechado ele estava totalmente esterilizado, sem contaminação nenhuma aqui dentro nada do tipo o nosso ar é contaminado o ar que está na nossa boca, que tem muitas bactérias, então isso contamina tudo e depois que você fecha esse monte de bactérias fungos que vão se instalar aqui por causa da umidade, tudo isso mata muito rapidamente os seedlings então uma vez aberto o frasco você não pode mais fechar é a hora do plantio, e o plantio nós vamos fazer agora então, chegou para você o frasco você vai abrir numa torneira com água corrente você vai fazer isso que eu vou fazer esse processo de maneira que não denifique os seedlings você vai deixar a água entrar e escorrer assim no frasco agora aqui eu vou esvaziar um pouco e vou fazer esse movimento aqui de chacoalhar os seedlings eu não vou fazer isso aqui muito forte, abruptamente para que eu não ocasione nenhuma perda de seedling e que nada de maneira nenhuma venha a ferir os seedlings aqui dentro lembrando que eles são bem frágeis e a gente não quer que nada se perca então um pouco mais de água esse meio de cultura ele é bem gelatinoso é o alimento completo que a orquídea precisa para se desenvolver tanto com brotação aqui dentro quanto com raízes e depois de feito isso, olha só a gente pode ver que os seedlings aqui dentro ficam soltinhos porém como as raízes estão muito emaranhadas umas com as outras elas não saem com tanta facilidade então você vai pegar um recipiente limpo, seco e vai fazer manualmente isso aqui mesmo vai puxar seedling por seedling com cuidado vai ver qual está mais solto, olha só está vendo? olha o tamanho deste seedling muito bem desenvolvido muito bem desenvolvido então nós vamos ver qual vai soltar melhor olha só gente o vigor desse vegetal muito vigoroso então nós vamos tirar todos os seedlings daqui de dentro colocar no recipiente isso é muito rápido vejam bem todos os seedlings estão muito grandes muito bem desenvolvidos isso é maravilhoso quanto melhor, quanto mais saúde tem o vegetal de seedling mais rápido ele vai se desenvolver mais saúde ele vai ter e com certeza vai ser uma planta mais saudável e mais resistente às intempéries do tempo porque enquanto eles estão no frasco tudo é controlado o alimento é balanceado nesse meio de cultura eles não tem, como eu posso dizer para vocês contato nenhum com o meio externo então eles não sofrem temperatura, chuva, vento, contaminação nada do tipo agora tudo começa a acontecer para eles porque o frasco foi aberto eles estão em contato com o meio externo e o nosso meio externo é sempre muito contaminado tirei para vocês sobra o meio de cultura aqui eu vou tirar um pouco mais desse que ficou aqui e o que eu mostro para vocês é o seguinte eu volto aqui a colocar bastante água molho, todos os seedlings dou uma lavadinha aqui geral em todos eles todos eles vou filmar de perto aqui para vocês verem agora como que acontece todo aquele meio de cultura gelatinoso que a gente via nós vamos selecionar aqui nos seedlings e vamos tirar, olha só nós vamos ter o cuidado de lavar muito bem com água corrente para que todo esse meio de cultura ele vá embora está vendo? todo um cuidado a mais pronto feito isso o que eu aconselho vocês a fazer tem alguns amigos orquidófos algumas pessoas que tem o costume de já tirado do frasco usar um pequeno fungicida as vezes alguns preferem usar algo mais sutil algum hormônio de enraizamento já para dar um up de vitamina para esses seedlings eu como eu tenho experiência a mais na abertura de frascos eu já fiz algumas experiências e vi que não dá muito certo então eu não aconselho vocês a usarem nada nessa fase inicial já usei não foi bom então eu aconselho vocês a fazer desse modo não uso nada simplesmente lavei os seedlings eles tiveram o primeiro contato com a água agora vocês vão notar depois que vocês abrirem o frasco que os seedlings eles vão começar a ficar com as raízes grossas depois que sai do frasco elas dão uma engordadinha tá bom eles começam a sofrer um inchaço e isso é natural é saudável eles estão hidratando como eles nunca tiveram acesso a água antes porque eles estavam em frasco agora eles vão hidratar então eu deixo eles descansarem aqui fora do frasco depois dessa limpeza total 10 minutos 10 a 15 minutos deixo eles descansando aqui e depois de 10, 15 minutos eu vou fazer o vídeo pra vocês do plantio pra vocês verem como que é simples uma maravilha me aguarde amigos chegou a hora mais esperada do vídeo que é o plantio dos seedlings e pra isso você vai precisar de esfagno muito bem lavado um vaso plástico e substrato por que eu falo vaso plástico já usei vaso de barro e o vaso de barro ele suga muita umidade sempre nas regas em dias de chuva algo do tipo as plantas elas secam muito rápido e o esfagno também no vaso de barro então o vaso plástico ele conserva um pouco mais a umidade e isso pra gente é fundamental então você vai colocar até metade do vaso substrato muito bem drenado casca de macadâmia brita casca de pinos tudo isso muito bem triturado de maneira que sempre que você molhar isso aqui vaze e escoe muito rápido em dias de chuva também então vaso muito bem furado somente embaixo laterais não porque precisamos da umidade substrato e vocês vão fazer da seguinte maneira vocês vão pegar o esfagno e fazer uma camada muito fina olha só uma caminha de esfagno por todo o vaso em cima desse substrato não tem mistério algum gente isso é muito fácil vocês estão acompanhando passo a passo podem repetir tudo isso em casa que é um sucesso eu espero estar formando bons orquidófilos abridores de frasco e cultivadores de cidre e de orquídeas então feito a caminha de esfagno nós vamos fazer da seguinte maneira vamos pegar cidre por cidre de orquídea vamos pegar um pouquinho de esfagno fazer isso aqui olha só vamos acomodar o cidre no esfagno vamos fazer essa bolinha de esfagno aqui e encaixar no vazinho que nós fizemos aqui agora somente isso não tem dificuldade alguma eu vou fazer apenas 5 para que o nosso vídeo não fique muito longo eu vou fazer isso daqui olha vou enrolar o esfagno é uma técnica já que eu já aperfeiçoei com o tempo vou pegar cada cidre nossa muito bem desenvolvido cada avorquerina cresce muito bem fez essa trouxinha aqui somente nas raízes nas folhas não para elas não melarem e colocamos de novo um do lado do outro aqui começamos pelas bordas para que terminamos o nosso trabalho no final com os menores no meio então mais um aqui o esfagno olha só uma leve enroladinha aqui mais um cidre somente raízes reparem que conforme nós formos fazendo esse trabalho fica muito rápido é muito ágil mais uma aqui do ladinho da outra estão conseguindo assimilar todo esse conhecimento muito simples não tem dúvida nenhuma eu comercializei muitos frascos sempre mostro para vocês muitos frascos sendo abertos no meu orquidário nas bancadas estão cheias de seedlings e muitas pessoas me perguntam como que se dá esse trabalho então estou ensinando para vocês hoje porque é muito fácil muitas pessoas fazem um mito em relação a isso dizendo que é muito difícil os seedlings morrem nada eu perco no meu orquidário no meu orquidário eu cultivo seedlings sem proteção de lona plástica no meu orquidário é somente no sombrite em dias de chuva todos eles pegam toda a chuva enquanto chover não tem proteção alguma para eles apenas o cuidado que nós temos que ter é do substrato ser muito bem drenado de maneira que isso possa secar mais rapidamente então vejam bem de pertinho aqui como vai ficando esteticamente eles no coletivo não vou fazer todos porque aqui nós temos em cada frasco eles são selecionados 25 seedlings por cada frasco em laboratório isso é padrão então o laboratório me entrega os frascos todos eles com 25 itens dentro deles então não vou fazer 25 para que o nosso vídeo não fique muito longo mas a questão é simples feito isso qual é o cuidado que nós temos que ter bom dentro do frasco os seedlings tem total alimentação durante todos os meses anos que fiquem no laboratório então eles estão vedadinhos ali com a alimentação que é o meio de cultura quando eles saem do meio de cultura eles precisam continuar tendo essa alimentação no frasco a alimentação é ininterrupta 24 horas sendo nutridos pelas raízes então quando eles saem dos frascos eles também precisam ter essa alimentação o que nós vamos fazer além da minha regra no meu orquidário que eu uso se é crop para todo mundo que é um adubo muito completo de tudo vocês não precisam se preocupar com complementar com mais nada porque ele é muito completo e eu faço essa propaganda espontânea porque realmente é bom e o que é bom tem que ser dividido não é porque eu ganho incentivo nem financeiro nem produto de graça que eu falo dele para vocês é porque realmente é bom então eu quero que todo mundo use então eu molho minhas plantas com ciacrop e o cuidado que eu tenho a mais de fazer isso é terminei de fazer os coletivos eu venho com bolinhas de osmocote e faço isso aqui e faço isso aqui nos coletivos eu dou uma leve balanceadinha dessa daqui assim no coletivo poucas bolinhas e pronto é o suficiente por que? já falei para vocês que esse adubo é de liberação lenta é um adubo químico então por seis meses ele faz efeito muito cuidado porque tem alguns que são de duração de três meses outros de seis o que eu uso é de seis meses então se você quiser usar de três pode mas tem um controle de substituir com mais frequência tá bom? quando estiver chovendo isso vai estar sendo umidificado e ele vai estar adubando naturalmente nossas plantas esse é o cuidado é assim que fica uma pequena maneira o seedling se desenvolve muito rápido e é muito fácil não tem mistério nada se perde o controle de regas que você precisa ter depois disso pronto é sempre deixar isso úmido úmido de que maneira? úmido ao toque olha só tá geladinho não é úmido de ficar molhado vocês podem ver que eu pego o esfagno aqui se eu apertar olha só se eu apertar cai um pouquinho de água tá vendo? então ele tem que ficar úmido ao toque e é sempre assim que tem que ficar aqui também úmido ao toque porque se secar os seedlings eles não tem reserva de nutrientes eles não tem burbos para captação de nutrientes e reserva então eles desidratam muito rápido e morrem então não pode secar pode cultivar no sol um sombrite bem filtrado bem ameno se você puder pendurar algumas plantas no seu orquidário acima para dar um pouco mais de sombreamento uma quebrada de sol você pode fazer isso mas não pode faltar luminosidade e nem regas frequentes tá bom? então espero que vocês tenham aprendido muito facilmente a abrir frascos a fazer coletivos qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários que eu respondo cada um de vocês se não é inscrito no canal se inscreva porque eu preciso de vocês aqui comigo para juntos disseminarmos o cultivo de orquídeas para todo mundo para que todo mundo tenha essa paixão que nós temos pelas orquídeas e não se esqueça de um like para esse vídeo no mais até o próximo vídeo tchau tchau